Música Não existe outra forma a não ser por essa porta Não existe outra forma a não ser Não existe outra forma a não ser por essa porta Não existe outra forma a não ser por essa porta Bate na porta enquanto a terra Pela fechadura não dá pra ver o que tá dentro Não bate agora sem constrangimento Se alguém abrir a porta, gera um acontecimento Se alguém abrir a porta, gera um acontecimento Se alguém abrir a porta, gera um acontecimento E tem porta na cara desse banho do Hulk Porta na cara da que nunca tá bem Porta na cara da hipocrisia Porta na cara do Temer Mais uma